Música Ó, sente a pressão Foi pesadíssimo A gente não fica rezando pra outra sair Mas a gente reza pra Deus pra gente não sair Você tá eliminado? Ela tem mais porte de modelo do que de meia Exato Eu achei pouca atitude Essa é uma das mais bonitas Tá decidido Pra você aí de casa que tá acompanhando tudo Ontem teve a famosa prova do júri técnico E agora, nesse novo formato do programa A gente começa pelas eliminações Nossos três jurados incríveis deram os votos E eu estou aqui com o resultado Agora é hora de contar pras meninas Música Bom dia, meninas Bom dia Como que tá esse coraçãozinho aí? Tá? Gente, não é só o de vocês, tá bom? Porque eu tô aqui, ó, morrendo por dentro Mas tô plena por fora, entendeu? Música Depois da nossa prova do júri técnico Os nossos três jurados maravilhosos Que eu tenho certeza que três de vocês Não vão achar isso deles nesse momento Mas eles são maravilhosos É porque realmente precisa Ter eliminação É nosso novo formato E isso tem que rolar Música Eu fiquei muito tensa Deu medo Foi me dando vontade de chorar Foi difícil Música Foi pesadíssimo Vou direto ao assunto As meninas que eu chamarem Um passo à frente Vem aqui E aí eu Falo o que vai acontecer daqui pra frente Música Miss Santos E Miss Itararé Aqui na frente, por favor Música Eu fui a primeira a ser chamada, né? Então foi Bem entendo Música Bem sinceramente Eu tô preocupada Mas Eu quero ganhar o Miss São Paulo Pra ganhar o Miss São Paulo Eu preciso passar pela próxima fase Miss Santos E Miss Itararé Vocês continuam na competição Parabéns Na minha cabeça era Uma vai e uma fica Aí quando falaram que as duas ficaram Nossa, eu fiquei muito feliz Continua aí que tá funcionando isso aí Meninas, abafo Ó Sente a pressão Miss Promissão Miss Promissão Miss São Pedro No primeiro dia foi muito difícil Eu tava muito mais nervosa do que eu tô hoje Agora eu tô um pouquinho melhor E com certeza a tendência é só melhorar Miss Promissão Você continua na competição Música Quando eu tenho um sonho eu vou atrás até o fim Só falta o semi São Paulo Pedro Você tá eliminada Obrigada Eu não sei dizer Uma tristeza mesmo Muito grande por sair Logo agora Eu tenho muito pra mostrar Mas infelizmente Nós ficamos preocupadas Nós queremos sempre ser A mais bonita A mais elegante E às vezes o nervosismo Só atrapalha a gente Mas tá tudo certo Tô feliz As meninas são lindas Desejo boa sorte pra elas E que elas Arrasem Miss Piracicaba Miss Marília Miss Hortolândia Miss Ilhabela Vocês continuam na competição Miss Bauru Miss Botucatu Miss Bauru Creio eu que vou ficar Miss Bauru Você tá eliminada Música É um choque né Depois que a gente sai A gente começa a chorar Tudo Bate aqui a tristeza Pra mim foi uma experiência ótima Acho que Ter chegado entre as 20 Está excelente né Porque quantas meninas Não querem estar aqui com a gente Música Foi muito difícil A saída da Bauru Porque ela já era minha amiga Foi difícil Real assim Eu acho que abalou mais Do que eu achava Que ia abalar Alguém próximo Sair Miss Sumaré E Miss São Paulo Todo mundo tenso A gente não fica rezando Pra outra sair Mas a gente reza pra Deus Pra gente não sair Entendeu Miss Sumaré Você continua na competição Miss São Paulo Você também continua Miss São Bernardo do Campo Miss Indaiatuba E Miss Itapetini Fiquei entre uma das últimas A falar o resultado Então fiquei bem Mas acho que bem mais Dessa que as outras Aí Miss Itapetini Você foi eliminada Eu acho que eu não consegui Mostrar muito de mim Aqui dentro Não me senti à vontade E o fato de me deixar Fora de casa Me afetou muito Tudo tem sua hora Se não aconteceu Pode acontecer Daqui algum tempo Eu tinha um grande convívio Com a Itapetininga Assim, eu fiquei um pouco triste Porque ela é uma pessoa Muito lutadora Muito batalhadora Ela estava com vontade De ficar Porém ela não estava Assim, preparada O suficiente Pra aguentar Eu gostei muito Da experiência de estar aqui Amei tudo Amei as meninas Que vão me preparar mais E quem sabe Esteja aqui de volta E eu fiquei morrendo de dó Confesso Eu não queria que ninguém saísse E agora as 15 classificadas Vão fazer a prova do maior Adoraria pensar Que a gente pode tirar hoje Daqui uma Miss Universo Eu que trabalho com moda Acabo vendo quem tem Mais uma presença de passarela De fashion E quem tem mais presença Pra um concurso de Miss Uma Miss tem que saber falar Ela tem que ter jogo de cintura Pra aquelas últimas perguntas Eu já vi concursos Com Miss belíssimas Que foram eliminadas Porque gaguejaram Não souberam desenvolver Muito bem um assunto Não é exatamente ser bonita Pra ser Miss Você precisa de muito mais Do que isso A postura Um belo sorriso Se ela tem atitude O andar dela Eu gosto muito de ser jurado A parte mais prazerosa Tá junto com a parte mais triste Porque você Tá dizendo não Pro sonho de algumas Mas você tá impulsionando O sonho de uma a outra Entendeu? Tem altura Tem pote Tem rosto Eu acho ela muito linda Mas a perna um pouco grossa Eu acho que ela teria que perder Um pouco de medida Ela concorreu com força Mas dá tempo, hein? Você vai sorrir O lábio tá tremendo Involuntariamente Você vai Eu tô com a cara feia Meu Deus O que tá acontecendo? Ela é linda Mas eu acho que ela não tem beleza Pra Miss O que você acha? Eu acho um sorriso Um forte sabe Um pouco sem atitude É muito difícil Esse chão Muito difícil Eu achei complicado Andar no chão Do jeito que tava Foi uma prova De resistência mesmo Prestar muita atenção Porque os buracos A gente não podia olhar pro chão E tinha buraco no chão Então assim Foi resistência também Não foi só a prova de passarela Foi os dois juntos Resistência e passarela Tem o quê de Caroline Ribeiro? É verdade Tem o rosto de moleca De menina Eu acho que ela não tem força Pra Miss Uma das mais bonitas Alta, bela, charmosa Tem presença Ela tem um sorriso encantador Ela olhou no olho de todos nós Alta, magra, simpática Ela é bela Super tá na minha lista Munda boa, faltou peito É verdade É verdade Achei que o cabelo tá mal cuidado Então eu tinha que manter a postura Tinha que olhar Pro jurado Tinha que olhar pra câmera Então foi uma prova bem difícil Repara que ela é a única Que fira e faz o ponto de vingança Tipo ela sabe que o corpo é bom Ela aposta nisso O corpo é bom mesmo O corpo é bom mesmo Ela tem mais porte de modelo Do que de mesmo Exato Exatamente Eu achei pouca atitude A Santos é sensual Fiquei um pouquinho nervosa Não tem jeito pra dar aquela atenção Nossa, o Bernardo do Campo é minha favorita Ah, é? Esse olho é de verdade? Hum Eu tô bem confiante Que rostinho Fina, esguia Corpo bom Tá decidido Bem sinceramente Eu tô preocupada Um pouco que dá pra sentir dos jurados É que eles estão Realmente te filmando De cima e embaixo E como eu me preparei bastante Essa parte do corpo Eu tô um pouco mais tranquila Tá imprevisível São candidatas fortíssimas Deixando a competição Outras ficando E as meninas que estão ficando São mais fortes ainda E tá ficando cada vez mais difícil Tá afunilando muito Tá complicado Gente, terminou agora A segunda eliminação de maiô E a gente tá como? Aqui, ó Super lindo O chão muito difícil de andar O salto entrava em todos os buracos E a gente tinha que segurar firme, entendeu? E fazer cara de plena E você pisa nesses buraquinhos aqui, ó Super difícil Super difícil Mas eu tô do certo Não é fácil, com certeza Você tá sendo julgado por pessoas Que você não conhece Se expondo, né? De biquíni, salto alto Num chão que não é fácil Mas eu acho que todas elas estão aqui Sabendo do que se trata Eu achei as candidatas muito bonitas Um grupo homogêneo Não tem assim tanta discrepância Que eu achei até difícil escolher Mas a gente tem que escolher, né? Então, às nove Eu pensei que eu fui separando nove E não eliminando seis Os critérios que eu usei Foram realmente olhar A beleza de rosto Beleza de corpo Simpatia Segurança E atitude E a chance De não só pegar o Miss São Paulo Mas, quem sabe Ter o potencial pra Miss Universo Quando você é convidado Pra ser um jurado Você sabe, de fato Não sabe o que você espera Me surpreendeu Pela beleza das meninas São todas muito bonitas Um conjunto de garotas jovens E com um potencial gigantesco Meninas Oi Vocês arrasaram Obrigada Tá todo mundo feliz? Gostaram? Sim Vocês deram uma bagunçadinha Na cabeça dos jurados Deu E hoje a gente teve um dia Meio difícil Só com três eliminações E amanhã Serão seis eliminações Fiquem muito plenas Entendeu? Porque as nove que ficarem Vão estar com o pé na final E boa sorte Obrigada Beijo pra vocês Beijo Não perca um segundo Dessa corrida pela coroa Curte, comenta E clica no sininho Pra receber as notificações Amanhã Saem seis candidatos Vai ser bem puxado E você não pode perder O próximo programa